RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver uma introdução a respeito da forma canônica da equação do segundo grau. Pode não parecer, mas essas três equações representam a mesma coisa. A diferença é que elas estão em formas diferentes. Essa primeira é a forma normal, que já estamos acostumados. Essa segunda é a forma fatorada. E essa terceira aqui é a forma que vamos focar neste vídeo. Essa é o que chamamos de forma canônica. Mas, claro, eu não vou focar neste vídeo em como você chega em cada uma dessas formas. O que eu quero mostrar para vocês é o porquê nós chamamos isso de forma canônica ou também de forma de vértice. Vamos começar lembrando o que é um vértice. Você provavelmente deve lembrar de outros vídeos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E essa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. Neste caso aqui em particular, a concavidade vai ser para cima. Vai ser algo mais ou menos assim. E este ponto aqui é o vértice, que neste caso é o ponto mínimo. E este vértice tem uma coordenada x bem aqui e uma coordenada y aqui. É o que chamamos de x do vértice e y do vértice. E o motivo de chamarmos de forma canônica ou forma do vértice é que podemos descobrir este vértice aqui olhando apenas para esta equação. E como podemos fazer isso? Bem, deixe-me reescrever a equação aqui. Então, nós temos que y é igual a 3 vezes x mais 2 ao quadrado menos 27. E uma coisa interessante a se saber é que esta parte aqui sempre vai ser positiva, porque este x mais 2 está elevado ao quadrado. E todo o número elevado ao quadrado dá positivo. E como isto aqui também é positivo, toda esta parte aqui vai ser positiva. Ou seja, vai ser maior ou igual a zero. Isso porque, se dois números positivos estão se multiplicando, o resultado tem que dar um número positivo. E outra coisa interessante é que estamos subtraindo esta parte por 27. e, por isso, só vamos ter este ponto mínimo para esta parábola aqui quando esta parte aqui for zero. Ou seja, o menor ponto possível é quando isto aqui é zero. Ok, mas quando isso vai dar zero? Vai dar zero quando este x mais 2 for igual a zero. E se subtrairmos os dois lados desta equação por menos 2, nós vamos ter que o x é igual a menos 2. Portanto, este menos 2 aqui é a coordenada x do vértice. E qual é a coordenada y do vértice? Quando o x for igual a menos 2, tudo isto aqui vai dar zero. O que significa que o y vai ser igual a menos 27. É o menor valor possível para o y. Portanto, o menos 27 é o y do vértice. Portanto, a coordenada do vértice é menos 2 menos 27. E o interessante desta forma canônica é que você pode descobrir o vértice somente olhando para a equação. É por isso que chamamos de forma canônica ou forma do vértice. Vamos olhar mais um exemplo aqui para fixar isto bem. Vamos ver o caso aqui, onde a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, vamos dizer que nós temos aqui y igual a menos 2, que multiplica x menos 5 ao quadrado mais 10. E olhando para esta equação, observe que esta parte aqui sempre vai ser positiva, porque todo número elevado ao quadrado dá positivo, mas tem um menos 2 aqui multiplicando ela. Por isso, tudo isto aqui vai ser menor ou igual a zero. E se isto aqui for zero, só vai restar o mais 10, não é? Mas como poderíamos descobrir o ponto máximo? Ponto máximo só vai ser atingido quando tudo isto aqui for zero. Isso porque não vamos estar tirando nada deste mais 10 aqui. E, claro, esta parte só vai ser zero quando este x menos 5 for igual a zero. Então, x menos 5 igual a zero significa que o x é igual a 5. Esta aqui é a coordenada x do vértice. E qual é a coordenada y? Se isto aqui tudo for zero, só vai restar o 10, não é? Portanto, a coordenada y do vértice é o próprio 10. Se eu quisesse colocar esta coordenada aqui no meu plano cartesiano, o 5 estaria mais ou menos aqui, vou colocar mais ou menos aqui, e o 10 mais ou menos aqui. E aí, este ponto aqui seria o vértice, que no caso é 5, 10. E, com isso, a nossa parábola com concavidade para cima vai estar mais ou menos aqui. Mas, claro, eu não sei exatamente onde estão as raízes, né? Eu só estou representando aqui mesmo para mostrar a parábola para vocês. E este aqui seria o eixo x e este o eixo y. Vamos ver um último exemplo só para ver se você fixou bem isso. Digamos que eu tenha aqui y igual a menos π, que multiplica x menos 2,8 ao quadrado mais 7,1. Qual é o vértice desta parábola? O x do vértice vai ser o valor que torna isto aqui zero, que no caso é o próprio 2,8. Então, o x do vértice é 2,8. E quando isto aqui for zero, este aqui vai ser o y do vértice, que no caso é 7,1. Então, agora que você conhece a forma canônica da equação do segundo grau, fica bem fácil de determinar o vértice quando você tem esta forma aqui, né? E eu espero que esta aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau!